A gente volta a se encontrar, começou na praia, eu fui passar a virada de 2013 pra 2014 com o Renan Fatioro, nosso fotógrafo, na praia, enfim. A música é exatamente isso, né? A gente tava numa praia paradisíaca, todo mundo tranquilo, a gente tava, enfim, descansando um pouco lá, na sala, curtindo o som. Eu peguei o violão uma hora, falei, puta cara, eu tive uma ideia. E aí eu lembro que eu fui pro quarto, comecei a escrever, e é engraçado pensar nisso agora, porque eu lembro que eu fiz a melodia do violão e fiz uma letra nada a ver com essa. E a letra, né, a letra, como comentada pelo Zé, que era uma coisa assim, eu nem lembro mais a letra, mas eu sei que tinha um negócio de novela lá. Aí quando a gente ouviu isso, a gente falou, ah, não dá, né? E a gente sabia que ele podia fazer melhor que isso, né? Então a gente falou, ah, não dá pra continuar com a letra assim, né? Vai lá, Zé, esforça um pouquinho, vai lá. E aí ele veio com essa letra muito melhor, né? Tanto foi aprovada na hora por todo mundo da banda. Fletch! É uma música que... um lance bem calmo, bem mais tranquilo. A gente trabalhou junto, assim, e foi uma música que aconteceu muito rápido. Coisa de 30 minutos, a gente já tinha feito ela, já nem precisou ensaiar muito pra poder gravar. Que merda, amor! Uma música tranquila, uma música que todo mundo tá nessa vibe quando a gente tava compondo, o Zé que já chegou nessa vibe com o Fernando com o violão. Jesus! Oi! Ele, Zé! Enfim, a gente prefere falar de amor leve, amor gostoso, que é exatamente o que fala, né? Uma pessoa que você conhece numa circunstância e você deseja, né? Que um dia você possa reencontrar essa pessoa e a música fala disso, desse reencontro. A gente volta a se encontrar... 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 Quando estou contigo é pleonasmo dizer que sou mais feliz Me sinto alguém melhor porque você desperta uma vontade de viver Que parece não ter fim E deixa eu aproveitar, quero te convidar Pra sair sem destino e sem hora pra voltar A vida é curta, vamos aproveitar Eu sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxe certo, eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar, a gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar Só enquanto eu respirar, eu vou continuar Seguir em frente como sempre fiz e vou fazer meu som Não sei fazer outra coisa então Mantenho a missão, fico à vontade Não me deixo abalar, não canso de lutar Pois anjos me criaram e me ensinaram a caminhar Sem perder a fé que as coisas vão melhorar Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxe certo, eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar, a gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxe certo, eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar, a gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar